Então já preenchi aqui as mãozinhas, pega o ocre com a lateral do pincel só na lateral E passa encostadinho, fazendo a sombra no braço Mistura, tirando a divisão das cores Aqui assim, ó, eu não tinha como fazer o dedinho separado Mas daí eu fiz pra vocês verem Esse primeiro dedo aqui, ó, ele tá redondo, todo completo O segundo dedinho é redondinho, mas pra tá completo ele deveria tá com risquinho aqui assim onde eu fiz o tracejado Então isso quer dizer que esse segundo dedo tá por baixo desse primeiro aqui Então a sombra vai ficar no segundo O terceiro dedinho também tá por baixo, porque ele ficar redondinho ficaria ali no tracejado Então ele tá por baixo, vai a sombra no dedo de trás Pega o ocre só na lateral E faz a sombra puxando pra trás Faz a sombra puxando pra trás Depois eu vou tirar foto desse modelo colorido e vou colocar junto no blog onde eu coloco o desenho Eu vou usar o fúcsia pra fazer esse vestidinho Então pega o pincel gordo de tinta e vamos pintar a manga Agora a gente vai trabalhar com luz e sombra O meu pincel ainda tá um pouquinho sujo Passo na lateral só um pouquinho de branco E vou passar na beirinha aqui E puxa pra cima pra misturar Pego o vinho na lateral do pincel E passo Encostadinho no rosto Ela tem um avental aqui assim Então eu vou pintar Essa parte de baixo Que é a saia Preencher todo o fundo com o fúcsia Preenchi toda a fibra Deixei aqui pertinho da manga E pertinho do avental Um pouquinho sem preencher Onde eu vou colocar o vinho Então eu vou pegar na lateral Sempre passando no ladinho da tinta E vou passar Pra fazer a sombra E vamos colocar um pouquinho de branco Com o pincel limpinho já Passa na lateral Pega só no ladinho Um pouquinho de branco Pra iluminar Vamos fazer o pompomzinho aqui No rabinho E também as pernas e o pezinho Com o marfim a gente vai preencher Bastante tinta Eu preenchi então ali no pompomzinho Nas perninhas Só não pintei o meinho do pé Aqui ó Eu usei o pincel número 10 É um pouquinho largo E eu peguei um pouquinho daquela tinta lá De trás Do vestidinho E veio aqui pra frente Então dá uma espalhadinha Bota um pouquinho mais de tinta A gente sempre consegue resolver Quando aparece uma tinta indesejada Dá uma limpadinha no pincel Pega o ocre na lateral E vamos fazer aqui ó Onde tá por baixo do vestidinho Faz a sombra E mistura Mesma maneira Pega o ocre na lateral Que a área é bem pequena Então vocês podem pegar Um pincel mais estreito Um pincel mais em pedinho Também Pra conseguir misturar O meio do pezinho Mesmo jeito que a gente fez Lá na orelhinha Pega o branco E o rosa Junto no pincel Sem misturar muito E faz Esse meinho As cores que eu tô mostrando Pra vocês É uma sugestão de cores Depois podem ser feitas Outras Outras cores Mas se vocês não tem habilidade Às vezes a gente não sabe Qual a cor vai usar Pra sombra O que vai usar Pra luz Então é bom Seguir esse guia de cores Depois vocês vão Adquirindo a prática E vão fazendo Conforme vocês querem Como vocês escolhem O avental Eu vou fazer Com branco Vou preencher Todo ele de branco E depois Vou só dar uma nuance Por volta Com rosa Com rosa Vou pegar Gordo de tinta Branco Vou preencher Todo o avental Vou usar O rosa chá Vou pegar Só na lateral Do pincel Como eu peguei Gordo de tinta Na lateral Eu virei A tinta Pra cima E vou pegar O pincel Número 6 Também vou pegar Na lateral Do pincel Mas bastante tinta Só mais Na lateral E vou fazer Um batidinho Pra parecer Uma renda Bota uma Batidinha Mais pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Vocês vão batendo Devagarinho Depois Com o tempo Vocês conseguem Fazer mais rápido E vai parecendo Uma renda Dá pra fazer Uma rendinha Também com branco Assim na manga Dá uma misturadinha E assim Nessa parte Da vestidinha E a cenoura A gente vai colocar O laranja Em toda ela Esse laranja Da gato preto É muito lindo Pincel Ainda tem Sujinho De tinta Passa na lateral Do verde pistache E vamos fazer Uma sombra Com o verde pistache Ele não Não é da mesma Família Digamos Do laranja A gente Naturalmente Usar Um marrom Um caramelo Um tom mais escuro Mas o verde pistache Na cenoura Dá um tom Muito bonito Aqui em cima A gente passa Também Um pouquinho Um pouquinho Encoçadinho Na outra mãozinha Também Tá por baixo Né Sempre pegando Só na lateral Limpei o meu pincel Pega na lateral Do branco E passa Um pouquinho E a gente Pode ainda Fazer uns Risquinhos Com o verde pistache Pode ser Com esse aqui Pra você Ficar mais fácil Com o pincel Zero Zero Faz meio Curvadinho Agora Vamos fazer O verdinho Da cenoura Também Com o verde pistache Pega bastante Tinta E puxa Aqui pertinho Da cenoura Preenche bem Dá uma Puxadinha E agora Com ele Mais em pé A gente Faz Vários Risquinhos Carrega De tinta De novo Bem de leve O pano Tá preso Com a cola Permanente Então ele não Desliza Não tem Problemas Vocês podem Trabalhar Perfeitamente Não vai Bem Não vai Interferir Pega um pouquinho De branco Faz uns risquinhos Só pra dar Um Trabalhadinho Pra não Fazer mais Colorido Eu vou Usar O laranja Com o pincel Número 10 Gordinho De tinta E vou Fazer uma Manchinha Aqui assim Na cabecinha Dela Vai um pouquinho Por cima da orelha Em cima da cabecinha No meio Bem preenchido Pra volta A gente Dá uma Espalhadinha E vou Fazer uns Miozotes Pega o branquinho Mais na lateral Faz uma Curvinha Outra Curvinha Abre mais Duas Curvinhas E fecha Uma Curvinha Uma Voltinha Outra Voltinha Bem do Ladinho Duas Mais Abertas E uma Que fecha Agora Vou usar O verde Oliva E o branco Carga dupla Bota Bota no No branco O pincel No cantinho No outro Cantinho Bota O verde E a gente Só Dá uma Pinceladinha Encosta o pincel Bem em pé Abaixa E levanta Para fazer As folhinhas Essa carga dupla Já vai fazer A tinta Ficar Misturadinha Baixa E levanta E levanta Encosta o pincel Abaixa A cerda E levanta Depois Uns risquinhos Assim Pode ser feito Com o pincel Zero Também Para dar Um detalhezinho Vou usar O amarelo Ouro Que também Não estava Na relação Das tintas Para fazer O miolo Do miozote Com o marrom Vou fazer Um batidinho Só num ladinho Para a florzinha E agora Vou fazer Um chãozinho Com o pincel Número 14 Com o verde Oliva Passa Mais na lateral Do pincel A gente Faz Uma linha Dos dois Ladinhos Com o pincel Bem em pé A gente Olha Para ficar Mais ou menos Retinho Faz só Uma linhazinha Depois Pega Mais tinta Aqui Encostadinho No desenho A gente Põe Bastante Tinta E espalha Para baixo Tirei Todo o excesso Da tinta Agora Vou pegar O branco Vou colocar Com a tinta Virada Aqui Para baixo Para o meu lado Com o pincel Do pincel Em pé Passar No vai e vem Até encostar Aqui Nesse verde Maior Que eu fiz E daí Vou vindo Para baixo Boto a tinta E já misturo Nesse verde Ó A tinta Aqui não tem quase Nada de tinta A tinta Está virada Aqui para mim Boto branco Aqui embaixo E já dou uma misturada É um desenho bem simples Não tem muitos detalhes É mais fácil Para as pessoas conseguirem fazer Por não ter aquele pelo E fica muito bonitinho Com o pincel 00 Agora vou pegar o marrom E vou assinar Do ladinho Depois de seco A pintura A tinta Vocês podem usar A hidromiçanga Iridescente Glitter E passar Com o pincel Ou no vestudinho Ou na coelhinha Que ela Depois de seca Fica aquele glitter Por cima Fica muito bonito Vocês podem lavar Que não sai Depois que a gente Terminou a pintura Então a gente Pega o potinho Pega o pincel Aqui está o meu vinho Pega aqui E coloca de volta Dentro do vidrinho Lava o pincel E faz assim Com todas as cores Que não estraga Não tem problema Nenhum Bom Aqui está a coelhinha Fifi No estilo folk Espero que vocês Tenham gostado Coloquem um joinha Lá no cantinho Do vídeo Se vocês não gostaram Marcaram o like Não gostaram Coloquem para mim também Qual o motivo Que vocês não gostaram Se não está bem explicado Alguma coisa assim Que eu vou tentar Melhorar cada vez mais O meu objetivo É que vocês aprendam É ensinar O maior número De pessoas possível Então eu vou colocar A foto No blog E o risco E esta coelhinha Vai fazer parte Do DVD Páscoa 2 Muito obrigada Tchau